E a bola no Bruno Guimarães, olha o Haaland, sigo, lindo, toque no Ney, lindo, toque no Ney, vixi, Maria deixou no, eita, vai, ah, meu Deus do céu, cara, olha esse gol do Neymar pelo Barcelona, Neymito, salve, salve, queridos, como é que vocês estão? Vamos que vamos para mais um episódio aqui da nossa série de Master Liga com o time do Barcelona, e é o seguinte, mano, a gente vai enfrentar a Juventus de Cristiano Ronaldo, tem um confronto hoje muito simples do futebol, Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo, os dois maiores atletas aí dos últimos 15 anos, só isso, só isso que vai rolar hoje aqui, né, cara? Bom, antes de mais nada, fique à vontade para me seguir nas redes sociais, vai rolar um sorteiozinho que eu estou falando para vocês lá no Instagram, fique à vontade também para comentar aí nos comentários, né, e logicamente bater a nossa meta de likes, 5 mil likes nesse episódio, se puder compartilhar com a galera também para ajudar a divulgação, vamos que vamos. Vamos para o episódio de hoje, que eu acho que vai pegar fogo do Elo Messi e Cristiano Ronaldo, a gente tem um jogo para fazer hoje, já de começo, contra o Osasuna. Bom, vamos lá então, contra o Osasuna aqui, primeiro jogo deste episódio, narração de Kleber Machado, Pet BMPass, aliás, cara, vocês não estão ligados, gurizada, recebi vídeos aí do Pet BMPass 3.0, eita laia. Olha, o bagulho está insano, olha o passo na frente, tentou tocar em cima, boa, Bruno Guimarães, muito bem, Bruno Guimarães, contratação de qualidade. Ih, rapaz do céu, mano, vocês precisam ver o Pet BMPass 3.0, o bagulho está insano, cara, deve sair um vídeo essa semana, sábado ou domingo, olha a batida, boa, Neto, boa, Neto. Cara, eu nunca vi um Pet daquele jeito, vocês vão ver, cara, vocês, mano, pode, pode cobrar no vídeo lá, o negócio está insano, o maior Pet que eu já vi na minha vida, o bagulho está completasso lá, completasso, tem coisas inéditas no Pet, nunca teve no Pet, em nenhum Pet, e nem no próprio BMPass, cara, nunca teve, mas vocês vão curtir depois. Aí, só mais o Neymar, Nino, Nino, Nino tirou, puxou o Neymar, tentou tirar, opa, 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 pautia para o Ney, pautia para o Ney é o seguinte, vocês estão ligados, né, como não tem Lionel Messi, então quem vai partir para a cobrança é o Neymar. E quando o Neymar vai cobrar, a gente tem isso aqui, ó, haha, vamos Ney, Neymito, para ajudar o Barcelona a tentar trazer aí o título da Liga, que a gente não conseguiu, olha a cobrança do Ney, cara, o goleiro até saiu rastejando ali, um rolaço de Neymar no Camp Nou, para levantar a torcida do Barcelona, essa série aqui vai ficar imortal, hein, cara, trio MSN, é demais, é demais, é demais, boa bola no Haaland, vai levando, olha o buraco, olha o buraco, Haaland, caralho, que paulada, Grispa, goleiro fazendo milagres ali, Grispa tentou pegar de primeira, lindo lance, amassando aqui, hein, amassando o Osasuna. E na bola no Bruno Guimarães, olha o Haaland, sigo, lindo, toque no Ney, lindo, toque no Ney, eita, vai lá, meu Deus do céu, olha esse gol do Neymar pelo Barcelona, Neymito, do Barcelona. Gol mais do que a gente fez para o Neymar até agora, hein, a gente fez vários gols, mas olha esse gol, cara, a gente deixou o cara escatelado no chão, olha isso, deu um pulinho, deixou dois no chão, sem contar o goleiro. Lindo gol de Neymar Júnior, importantíssimo isso daí, para a gente já fazer a substituição dele agora, né, já ia lembrar. Vamos tirar o Bruno Guimarães, colocar o Fabrias, colocar o Arthur também aqui no meio, e aqui vamos colocar o Marquinhos de volante, cara. Ainda bola para o Grispa, hein, olha o Grispa, bora Grispa, vai levando, isso, opa, tentou daquele de toda forma, Grispa, nossa senhora. Olha a chance de mais um, caraca, velho, Grispa é o nome dele, que golaço de Anthony Grispa, uma paulada, meu Jesus amado, veio trazendo ali de trás, estimulou o Lionel Messi, foi levando o cara, pintou na carrinha, se livrou, entrou a canhota no ângulo ali, O como joga este Barcelona, né, cara, é a remontada do chave aí, tem funcionado, e ainda bem. Olha o toque, a bola batida, Neto! Boa, boa, cara, ó, sempre bom lembrar que não precisamos, né, ou até agora não precisamos gastar dinheiro com o goleiro, né. Olha o Krasentino aí, o Neto tem feito a parte dele quando tem entrada nos jogos, às vezes eu acho que eles dão umas falhadas, mas também é difícil comparar ele com o Stegen que tá no auge, né, mas assim, um goleiro que não tem o salário tão alto, e é um goleiro brasileiro e é muito bom, é o Harald, Neymar, 3 a 0, primeiro jogo contra o Osasuna, o Ney aí eleito com o nome do jogo, fez dois golaços, um de falta e um gol que deixou o cara no chão, o Griezmann também fez um golaço absurdo, então a gente venceu o primeiro jogo, vamos agora pro segundo, né. Decisão, aí tá o chave, então, vem trocar ideia aí com a galera, né, da imprensa, vocês podem ser campeões depois do apito final da próxima partida, como está a sua mentalidade antes dessa partida importante. Então, beleza, vencer o título é só um começo pra nós, vamos vencer a próxima partida e levar o título, é isso aí, mano, tem que ter confiança, a gente vai vencer a próxima partida, queremos vencer a próxima partida e levar a taça. A jornada até aqui foi longa, mas é por isso que lutamos, o time não poderia estar mais motivado pra vencer. Bom, então é o seguinte, a gente tem o objetivo agora de vencer esse jogo pra conseguir trazer a La Liga, a gente tá com 98 pontos, o Real Madrid ficou com 87, o Real Madrid deu uma vacilada ali, a gente foi subindo, subindo, subindo e conseguimos chegar até este momento. A gente vem recebendo propostas, se gosta daí que você tá vendo, pelo Frank de Jong ou pelos outros jogadores, sempre, cara, ó, sempre recebendo proposta. A gente não vai vender os jogadores porque a gente precisa deles aqui, né, obviamente, mas, tá beleza, vamos lá então, a gente pode ser campeão agora da La Liga, independente se o Real Madrid vencer ou não, pela quantidade de rodadas, a gente pode ser campeão. Então a gente vai jogar com o Atlético de Madrid de novo, que a gente até eliminou no episódio passado, na Copa do Rei, então hoje eu vou com o trio MSN ali na frente, a gente vai com aquelas instruções de segurar o Neymar e o Messi, pra eles não cansarem e poderem jogar o jogo inteiro, e assim a gente vai jogar então contra o Atlético de Madrid. Eu vou colocar uma marcação individual, vamos lá então, vai começar aqui mais um jogo aqui, ó, La Liga. Teve o que buscar, hein, cara, no episódio, no episódio não, né, na temporada passada ficamos devendo aí os títulos com o Barcelona, perdemos a Copa do Rei, perdemos a La Liga, perdemos, foi tudo, ó, o Diego Costa, cadê o Marquinhos marcando? Ô, Marquinhos, cadê, tá dormindo, pô, coloquei tu lá, hein, coloquei tu lá, hein, pra marcar, hein. Olha o cruzamento é perigoso, Marquinhos, o mal na trave! Eu tô falando, cara, eu tô falando que esse Diego Costa é chato, mano. Cara, é chato, velho. Olha a bola por cima! Ô, rapaz, eu tô achando que eu vou colocar dois jogadores pra marcar o Diego Costa, não é possível, cara. O Marquinhos, ele não tá cumprindo a função, cara. Ele tá sempre chegando atrás, ó, o Diego Costa tá sempre ficando em liberdade ali, tá estranho, hein, tá estranho. Olha a bola nas costas, aí, Diego Costa vai chegar! Stagg! Vem, Diego Costa, sou mais Stagg, sou mais ter Stagg. Vamos, De Jong, ó, levou, lindo toque no Ney, vamos, vamos, garoto, vamos, Ney. Ó, faz um, dois, Luizito, dominou, olha o toque, Lionel, 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 Lionel Messi, olha o nome dele! Joga no nome, que é gol, cara! O Barcelona! Soltamos, soltamos o chave, soltamos, soltamos o chave. Lindo, tá aqui, amigo, esse do Soler, esportou, Lionel Messi, sem chest, pôr, bate, bateu no balde, 1x0 contra o Atlético, pra você ver o comentar futebol, né, mano? O Atlético está amassando a gente, mas a gente está amassando o Atlético no placar. Bom, já vou começar a dar uma segurada no Griezmann, colocar o Arthur e também o Bruno Guimarães. Talvez o Alba não consiga jogar até o final, então já vou dar uma substituída nele também. Isso já segurando os jogadores aí, por confronto com a Juve, né? O trio MSN vai continuar ali na frente, dá pra continuar até o final do jogo. Ó, sobrou aí embaixo, olha a bola, Neymar! Meu Deus, meu Deus, se sai esse gol aí, cara, caiu o estádio, mano. Olha onde o Neymar meteu essa bola, cara. Ela bateu na trave ali, o Black ficou na saudade, hein? Aí é perigoso, consigo ser usado o Piquet! Stegg! Eu dei até uma paralisada, cara. Ô, Konami, existe um botão chamado L1, cara, que tu aperta, aí tu consegue selecionar o jogador. Demorou uns 5 anos pra selecionar o Piquet ali. Quase tomou um gol de empate, do nada, cara. E o título ia caindo pelas cucui aqui, né? Se a gente vencer esse jogo, independente do resultado lá, a gente vai ser campeão da La Liga. Vamos, Piquet, vamos, Piquet. Boa, Piquet. Segura aí. O Barcelona vai ser campeão da La Liga. Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Comemora a Chave, comemora o Barcelona. Pela primeira vez, o Chave consegue um título com o Barcelona, sendo treinador aí nessa nova arrancada, né? A gente conseguiu, então, conquistar a La Liga, que foi perdida na temporada passada. Dá pra dar uma chave aí, aplaudindo a torcida como jogador, como treinador. O cara vem fazer uma espécie de... Uma espécie de Zidane, né? No Real Madrid, o cara ganhou tudo jogando como jogador. E vem fazer a sua carreira agora como técnico no clube que ele jogou a vida inteira. Aí estão os jogadores aplaudindo. Aí o Messi! Aí o Messi! Levantando a taça da La Liga! Lionel Messi! Levantando a taça da La Liga! Taça... Essa é verdadeira, hein? Essa daí não é o cálice da igreja! Essa é o cálice da La Liga! Olha, time do Barça! Feliz por ter conquistado esse título! E a gente tá aí no final... Dessa temporada, né, cara? O título da La Liga já veio. O Messi levantando a taça. Sempre importante frisar a importância do Messi aqui, né? No clube. E também dos jogadores e o elenco que a gente montou aqui do Barcelona. Bom, com isso fechou. Faltando três rodadas, a gente conseguiu vencer. Então, o título... Me parece que o Real Madrid venceu também o La Coruña. Mas a gente tá aí com 101 pontos. Inacreditavelmente, pela primeira vez na história, a gente conseguiu ser campeão sem nem uma derrota. A gente não perdeu um jogo. Foram 33 vitórias, dois empates e zero derrota. Ainda faltam três jogos, né? Eu acho que o Barcelona na vida real conseguiu algo parecido. E faltava poucos jogos e acabou perdendo. Mas foi campeão, isso na vida real. E a gente tem o melhor ataque e também a melhor defesa. De fato, acho que foi o melhor time que eu montei em todas as Master League. Porque a gente não conseguiu sequer ser derrotado. Então, é uma... Vamos lá, cruzada. Chegou o momento importante, então, de jogar contra a Juventus. De um lado, o Messi. De outro lado, o Cristiano Ronaldo. A gente que vai jogar contra eles aí. O time tá bem bacana hoje. Vamos fazer o que a gente tem feito. Pivô de contra-ataque no Ney. Pivô de contra-ataque no Messi. E aí, o Kimishi não tá bem. Vamos, então, fazer a substituição. Vamos aí, Bruno. Acredita em você, hein, moleque. 74, veio da base. Tá com cara de velho, né? Mas renasceu. Jovem promessa. Jovem promessa. Não é muito bom, vocês estão vendo. Mas 74 de lateral já tá bacana, já. Tem uma aceleração boa, um passe bom. A gente vai com esse time aqui. Segundo tempo, talvez, entre o Arthur, o Bruno Guimarães e o Haaland ali na frente, né? Os três que têm entrado bastante. Se precisar de algum ir pra defender, entra o Todibo ou o Lenglet. E vamos que vamos. Contra a Juventus. Ali tá o Cristiano Ronaldo. Ele joga no 4-4-2 ou 4-2-2-2. É um time bem defensivo, bem forte atrás. Mas a gente vai ter que usar o poder aí do trio MSN se a gente quiser alguma coisa, né? Então, vamos lá. Vamos usar o nosso uniforme clássico aqui, jogando em casa. Pra cima, então, da Juve. Pra você ligado na Globo, uma terça-feira, com promessa de um grande jogo de futebol. O som do estádio tá bom. As duas torcidas agitadas. Quase tudo pronto pra começar o jogo. O árbitro tá esperando tal horário. Agora sim, ele zera o cronômetro. Vai autorizar o início do jogo. O árbitro tá esperando tal horário. Amém. Grisada, até dá aquela respirada Porque chegou o momento, cara Cristiano versus Opa, Messi desse lado, Cristiano desse lado Vai começar então As semifinais da Champions League Faz tempo que não acontece esse confronto ainda Na última vez que aconteceu, Messi destruiu Cristiano com o Real Madrid E na outra vez que aconteceu, se eu não me engano também O Messi ganhou na final, né Então torcemos para que o Messi consiga Superar aqui a Juventus O trio MSN consiga superar a Juventus Bola no Alba Aí já tentou buscar o Neymar, não foi o melhor passe Mas o Ney consegue se livrar E o Neymar vem Opa, faltinha Dali Dali não é especialidade do Messi Tá batendo do lado de fora Dali é bom deixar o Ney Ó, tá vendo Que o Neymar eu acho que pode ser um pouco mais interessante O Ney aqui Batei aquela curva Vindo para dentro Quem sabe eu posso fazer um gol igual o PSG lá Partiu Neymar Júnior na cobrança Boa Neymar Ó, lindo um 2 Vamos É o trio MSN Vamos Neymar Vamos Neymar Deixa os caras para trás Vamos Neymar Bate com curva Neymar Juntou muito fraco O Perin Cachou perfeitamente ali Aqui um 2 ali de Messi e Luizito Soares É Messi Foi dribrando até o jogador do próprio time Abriu o Neymar Então buscar o Luizito Olha um 2 Funcionou Neymar Passou o pênalti Seu juiz Puxar a camisa ali que eu vi Queria dizer nada não Vai puxar a camisa Ó o erro Ó o erro Ó o Messi Isso Messi Revanta Messi Revanta Boa Messi Boa Ganhou o Lionel Olha o Ney lá embaixo Toca no Ney A bola para vir o Neymar 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 Agora Inacreditável Neymar Messi brigou Brigou Deu um tapa para ele Ele bateu de esquerda A bola subiu Subiu Messi em cima Bruno passando Linda passagem do Bruno Olha o cruzamento Voltou no Griezmann Pode voltar no Messi Griezmann Tentou bater Aí Cristiano Toca de bala Ramsey Vamos Piquet Chega junto A bola tocada Pianet Cristiano Ele bate bem Stegen apareceu É um sorriso ali Meio Meio Cássio Olha a bola Marco de bala Marco de bala Piquet Marco de bala Boa marcação Ali quase O cara ia chegando sozinho Olha lá em cima Lionel Messi Lindo lançamento do Ney Vamos Messi Vamos Messi Demorou um pouquinho Tocou no Haaland Segurou Olha o Neymar Olha o Haaland Faz Haaland Faz Haaland Faz na trave Foi trave Foi trave Agora eu fiquei na dúvida Se foi trave Ou se não foi Deixa eu ver Eu tô calmo Haaland na trave 0x0 Primeiro jogo Vamos direto pro segundo 3x1 PSG Em cima do Atlético de Madrid Aí acho que foi um pouco difícil Pro Atlético de Madrid Esse foi o jogo do Paris Saint-Germain Bom vamos lá pro próximo jogo Grisadol Piquet não tá bem Vamos de Lenglet Que não tem tanto problema O Terestegui também não tá bem Mas Dá pra ir com o Neto Grisma e De Jong Não estão bem Vamos de Fábregas E vamos de Arthur E ali no lugar do Luizito Vou colocar o Haaland O resto dá pra manter assim No segundo tempo Se precisar de fazer alguma alteração Mais incisiva aí Pra tentar buscar o gol Já que ficou 0x0 Primeiro jogo Acredito que A Juventus Venha no Full Attack Pelo que eu tenho percebido ali O Cristiano Vai jogar de MLE Vamos jogar com o Higuaín E Manzukic Lá na frente Que doideira Vamos jogar na bola alta Total E apostar na velocidade Pelos lados do Cristiano Pra você ligado na Globo Agora é hora de acompanhar Um outro grande jogo Um jogão de bola Às vezes pra você curtir Como quem gosta de futebol O som do estádio tá bom As duas torcidas agitadas O som do estádio tá bom Vê-lo Ou seja, vamos jogar na velocidade Vê-lo 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 Vamos lá, segundo jogo aqui da semifinais da Champions League contra Juventus. O Sarri ali, o treinador deles e o Xavi. Vamos lá, no primeiro jogo ficou 0x0, foi um jogaço, tivermos chance para os dois lados. Mas eles não saíram do 0x0, né? Vamos ver no segundo jogo aqui o que vai acontecer. Aí o Cristiano Lão jogou como ponto ali, cara. Início de carreira, Real Madrid aí, Manchester United. Vamos que vamos. Vamos, Arthur, não vai perder essa bola aí. Gente que teve lances, aquele lance que o Neymar perdeu foi muito ruim, cara. E também o Haaland irá sozinho, meteu a bola na trave. Inacreditavelmente, o Neymar foi a loucura. Embora que esses gols não custem aí a nossa classificação para uma possível final da Champions League. Aí, Bernadeschi, pela ponta. Tentou puxar, só mais você, Alba, só mais você. Aí cruzamento, a bola vai vir. Boa, Neto. Ó, tem que confiar no Neto também, que o Stegen não está muito bem. Vou confiar no Neto aí. Boa, 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 boa. Boa, Fábregas. Ó, roubada. Ó, roubada. Linda a bola no Ney. Bora no Neto. Bora. Ó, tocou na frente. Olha o Lionel. Olha o Messi. Lá em cima. Lindo. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Olha a chance que a gente tem. Arthur, segurou. Tentou puxar dois ali, cara. Tá difícil, mano. Os caras marcam muito bem. Mas a gente também marca bem. É aquele jogo físico. Que se um vacilar, já era. Aí o Neymar. Ó, passou embaixo. Linda a passagem do Alba. Não é muita dele fazer esse tipo de cruzamento. Tentou, boa. Mas aí também não dá, né, Alba? Aí também não dá, cara. Zero a zero no primeiro tempo. Será que vai pros pênaltis isso aqui? Pelo amor de Deus, velho. Aí vai ficar mais difícil. Olha a bola embaixo. É perigoso, Neto. Defesa do Neto. Aí, Cristiano. Não estava impedindo, Cristiano. Já estava impedindo aí na frente. Se ele estivesse um pouquinho atrás, mano. O cara não tivesse batido lá pra tocar pro Cristiano. Ele ia ficar sozinho. Olha o erro dos caras. Olha o erro dos caras. Bora, Harland. Bora. Isso, girou. Abre no Ney. Abre no Ney. Abre no Ney. Abre no Ney. Que isso? Por que que ele deu falta lá atrás, cara? Ah, não. Você está tirando a vantagem, seu juiz. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. A gente estava com a bola na frente, na vantagem. Olha isso. Lindo. Vamos, Messi. Lindo. Vamos, Harland. Faltou um pouco de velocidade. A bola sobrou no Harland e tentou chegar. Esse é o problema do Harland ali, cara. Não é tão veloz. Bruno Guimarães não tem mais ninguém pra colocar no meio, velho. Colocar o Todiba aqui pra substituir. Aí jogar de volante. E é isso aí, velho. Não tem muito o que fazer, não. Acho que dá pra tirar também o Arthur, que cansou, né? Até de meio atacante pra ser mais ofensivo. E vamos ali com o Griezmann. Tentar buscar alguma coisa aí. Tem Neymar e Messi sendo marcado ali na ponta. Cruzamento! Não! Tira essa bola daí! Caraca, velho! Pressão da Juve! Olha o finalzinho do jogo! Emocionante! Se a gente pegar essa bola, é gol! Se pegar essa bola, é gol! Vamos, Harland! Vamos, Harland! A bola não sobe pra gente. Tá complicado. Vai acabar o tempo. Vamos, Kimmich! Vamos, Kimmich! Pega isso daí! É, gurizada! Zero a zero! E olha só como é que acontece o negócio, né, cara? Vai pra prorrogação. Nem um gol! É inacreditável! Pra você ver como os times são defensivos aí. Ou foram ou estão sendo defensivos. A marcação tá prevalecendo sobre o ataque. Mas é o seguinte. Agora o jogo tá aberto, cara. O time tão cansado. E aí tem tiro MSN. Quer dizer, o Suárez já não tá mais, né? O Suárez já tava morto ali, cara. Mas tem um Harland ali. Chega junto, a bola não de bala. Bateu! Bateu! É gol da Juve de bala! Um golaço ali. Meteu no ângulo no começo do segundo tempo da prorrogação. O giro por cima. A bola tocada. Meteu no ângulo. Que golaço do de bala, cara. E agora? Perrou, cara. Perrou. Falta, seu Juiz. Falta. Faltinha pra gente. Vai sair briga. Vai sair briga. Falta do Rabiot. E aqui, desse lado aqui, pode ser o Messi? Messi. Messi. Bora, Messi. Partiu o Lionel. Lionel. Lionel! Lionel! Vamos, velho! Do Barcelona! Lionel Messi. O nome dele! Ah, quem achava que tava eliminado, não tá, não! Messi! Meteu no ângulo ali. Sem chances pro goleirão. Sem chances, Lionel. Monstro, Messi. Dá pra chegar mais, hein? Dá pra chegar mais. Vamos, Haaland. Ó, lá em cima do Ney. Linda bola. Aproveita que o Ney não tá cansado. Vai passar a varada, Neymar. Vai passar a varada, Neymar. É só tocar pra trás o Griezmann. Cabooool! Chooool! Viiiil! Barcelona! Numa virada incrível! Barcelona! Numa virada incrível! Neymar, que contratação do Griezmann! O jogo que parece ser feito depois de virar o clássico de bala! O jogo que chora mesmo na casa da Juve Griezmann! O chave, o chave, o chave vibra, 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 vibra. Duas, dois gols. E aí, uma virada excepcional! E aí, uma virada excepcional! Levou o Neymar pro fundo! Levou, levou, levou! Tocou no Griezmann! E bateu sem chances! Tentaram de tudo! Bate no chão, os caras desesperados! Neymar, que contratação! Valeu cada centavo dos 300 milhões de euros, cara! Cada centavo dos 300 milhões de euros! É inacreditável! Acabou! Gai a Juve de Cristiano Ronaldo! Com gols de Lionel Messi e Griezmann! O Barcelona passa pela Juve e está nas finais, na final da Champions League! E a gente vai pegar o Paris Saint-Germain! Olha aí, cara! 2x2 no segundo jogo contra o Atlético de Madrid! E o final vai ser entre Barcelona e Paris Saint-Germain! Graças a Deus, o Neymar foi trazido pra cá! E a gente mandou o Dembélé pra lá! Então, agora vai ser Messi e Neymar contra a Dembélé! E os outros jogadores que estão no Paris Saint-Germain! Essa vai ser a final contra o Paris Saint-Germain, Griezmann! Vai ser excepcional essa final! Vai ser muito bacana a final da Champions League! Vai ser um episódio especial! Eu espero que vocês tenham curtido esse aqui! E a gente conseguiu vencer a La Liga! Conseguiu vencer a Juventus num jogo emocionante! Agora é só aguardar, então, a final da Champions League! E também tem a final da Copa do Rei aí pra gente decidir! E o Griezmann se lesionou, cara! Mas, mano, jogou muito, jogou muito Griezmann! É isso aí, Griezmann! Muito obrigado a todos vocês! Que partida emocionante! Tamo junto! Aguardo vocês no próximo episódio! Abração foi! Life's Good! Eu vou fazer um vídeo! Obrigado.